É bem rápido esse conteúdo, tá galera? Mas é uns videozinhos curtos que eu quero deixar pra gente aprender um pouco sobre pessoas e personalidades aí do esporte geral e pra gente tentar levar alguma coisinha pra nosso esporte, pra nossa vida, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o Ken Carter e espero que vocês gostem, tá? Vamos lá galera, hoje a gente vai falar do Ken Carter, vocês conhecem esse cara aí? Esse cara que tá aparecendo aí pra vocês na tela? Normalmente a resposta seria que a maioria não conheceria esse cara, mas eu acredito que aí a maioria ou pelo menos a metade conheceria esse cara ou esse filme. Então, esse é o ponto que eu queria que vocês tivessem essa ligação, esse aqui é o Ken Carter, o verdadeiro Ken Carter e esse aqui é o Samuel Jackson, o ator que fez o filme Coach Carter, que é o filme que foi inspirado no Ken Carter que a gente vai contar hoje. Aqui estão os dois abraçados nessa foto. Então galera, o Ken Carter, a maioria conhece o Coach Carter, o filme. Quem não viu esse filme já fica uma grande indicação pra você assistir. Você que gosta de esporte, trabalha com esporte, trabalha com qualquer tipo ou gosta realmente de lições de vida, assista esse filme se você não viu. Esse filme foi baseado no Ken Carter, que é esse cara da esquerda e feito pelo Samuel Jackson. O Ken Carter, cara, ele se tornou famoso quando ele foi técnico de basquete da Richmond High School, tá? É uma escola da Califórnia. Ele foi coach de basquete de 97 a 2002. A temporada de 1999 é a temporada que é retratada no filme. E ele mudou o programa de estudos, eu diria, né? A gente fala que ele mudou o programa de basquete, mas quem assistiu o filme ou ler, o importante sobre isso, vai saber, tem entrevistas dele. Ele mudou o programa de estudos, não só de basquete. Como ele mudou esse programa? Ele chegou com uma fórmula dele em que os jogadores do time dele de basquete assinariam contratos e teriam rigidez de frequentar as aulas, tirar uma certa nota em cada matéria, ter um número de frequência de aula, se portar como um atleta de verdade. Então, cara, ele mudou isso. E nessa Richmond High School, era uma escola de periferia, vamos dizer, era uma coisa que muita gente deixava isso largado, né? Foi muito drástico o que ele fez, porém, depois foi comprovado que foi muito legal o que ele fez e como ele ajudou muitos alunos ali, atletas que passaram por ele, a ter uma vida muito melhor, tá? E esse foi o porquê o Ken Carter ficou conhecido. O grande ponto dele, tá galera? Isso aqui é uma foto do filme, o grande ponto dele foi quando em 99, a equipe dele foi 13-0, tá? A equipe dele que já não era uma equipe tão boa, ele conseguiu, a equipe do colégio não era tão boa, ele conseguiu tornar a equipe boa e quando a equipe tava 13-0, ele fechou o ginásio porque ele descobriu que os alunos não estavam, alguns alunos atletas deles não estavam cumprindo as normas que ele havia dito de ter que frequentar as aulas, ter que fazer os trabalhos de escola que precisava e ele simplesmente fechou o ginásio. E ele foi muito, muito criticado por toda a comunidade porque muitos falavam que o basquete era a única alegria ali que a escola tinha e etc, mas ele se manteve firme, tá? O time tomou dois WOs, ou seja, o time que tava 13-0 pronto a fazer uma campanha sem derrotas tomou dois WOs, tá galera? Isso é real, ele fechou o ginásio, a equipe não jogou dois jogos porque os alunos dele, os atletas do time de basquete não estavam cumprindo coisas que haviam assinado no contrato com ele. E uma coisa que ele sempre falava e tem no filme é se a gente não consegue cumprir um contrato agora, como a gente vai conseguir ir crescer na vida e cumprir coisas que vão aparecer na vida? Ele foi muito criticado pela comunidade no começo, porém, rapidamente ele virou amado pelo país inteiro e pela própria comunidade e pelo próprio time, porque obviamente houve a crítica e depois houve todo mundo pensando e vendo como o que ele queria atingir não era um 13-0, não era um 15-0, não era o ser o melhor ou o ser o pior. O que ele queria atingir era realmente ajudar a mudar um pouco o ser humano, ajudar numa escola de periferia onde as chances eram menores de que essas pessoas tivessem algo melhor na vida, né? E isso que acabou acontecendo, né? Então ele virou um cara amado pelo país inteiro, começou a ser citado, ele começou a receber cartas do país inteiro agradecendo ele, dando parabéns pra ele e esse foi o grande ponto que o Coach Carter fez, tá? Eu volto pra falar sobre o filme, eu não vou contar muito a história do filme. Tem alguns spoilers aqui, mas vocês podem olhar. Me falaram agora no chat que esse filme tem no Netflix. Se tiver no Netflix, assistam. Eu garanto que vocês vão gostar, tá? Garanto. E aqui estão algumas frases famosas do nosso Ken Carter, algumas das que eu separei pra vocês. Nós os expusemos ao mundo real dos negócios. Nós os incentivamos a pensar grande e sonhar grande. Então, imagina, cara, um cara que chega... A high school, tá, galera? A high school é como se fosse o colegial, vamos dizer, tá? Então não é a faculdade. Então, velho, imagina você chegar pra um aluno, ele de primeiro a terceiro colegial e tentar colocar, né? Expor é o que ele... Ensino médio. Expor ele ao... É, na minha época era do primeiro ao terceiro colegial. Vocês me desculpem se mudou. Eu não tô... Não sei se agora são quatro. Então, galera, isso é uma frase legal. Acho que marca um pouquinho já porque... Porque ele tenta colocar já nos alunos coisas da vida. Eu acho que hoje em dia a escola tem melhorado um pouco isso. Mas eu acho que principalmente quando a gente... O aluno ali, ele tá nessa fase de querer escolher alguma coisa pra vestibular ou o trabalho que ele tá precisando ali, é muito importante que a educação ajude ele a tentar tomar... A gente erra as decisões, claro, mas ajude ele a tentar centrar e aprender o melhor possível do que vai assistir... O que ele vai provavelmente vivenciar na vida. Segunda frase. Acredito que há três coisas que você precisa para mudar uma pessoa. Colocar algo na mão, um contrato. Colocar algo na cabeça, o conhecimento. E colocar algo e tocar o seu coração, tá? Então, esse é uma frase importante dele. É um pensamento que ele tinha, tá? Que é isso que ele acreditava, né? Você ter um contrato, ou seja, você cumprir, você saber que em algum momento da sua vida você vai ter que cumprir regras, tá? E você tem que cumprir essas regras. É você colocar algo na cabeça das pessoas que é conhecimento. É você tentar passar um pouco do seu conhecimento. E eu falo por experiência própria. Todo mundo tem algum conhecimento pra passar. E todo mundo tem algum conhecimento pra aprender. E tocar o seu coração. Então, essa parte de você sempre tocar o coração das pessoas, eu acho que é o que eu tento fazer. Mas vocês, a maioria, né? Que fica aqui, acho que todo mundo do chat tem feito nesses últimos dias. Porque quando você se sente bem, um sentimento bom da outra pessoa, você tem forças pra melhorar, né? Terceira frase. Vim para treinar jogadores de basquete e vocês se tornaram estudantes. Vim para ensinar meninos e vocês se tornaram homens. Cara, essa frase, velho, eu acho que é... Preciso nem eu tentar explicar o que eu acho, né? Eu acho que essa frase, ela se diz por si só. Vim treinar jogadores de basquete e vocês se tornaram estudantes. Vim para ensinar meninos e vocês se tornaram homens. Homens. Autoexplicativa. Obrigado, cheque. Ah, um adendo aí dessa frase, né? Vocês se tornaram estudantes. 90%, essa porcentagem pode fugir, mas muitos dos alunos atletas dele, grande parte dos alunos atletas deles se formaram, tá? Conseguiram se formar, conseguiram ir pra faculdade e se formar. Mesmo saindo da Richmond High School, que era uma escola que isso não era muito comum. Então é muito legal isso que ele fala. Vocês se tornaram estudantes e eu vim para ensinar meninos e vocês se tornaram homens, tá? Uma frase bem legal. A última frase, tá? Pra gente terminar o nosso conteúdo do Ken Carter. É uma frase que ele fala, que eu acho que a gente deve seguir hoje, tentar levar essa pra semana aí, né? É uma frase aí meio que, como que o pessoal fala, é de autoajuda. Então eu não tô querendo, tipo, ah, é muito fácil ler a frase. Não, cada um interpreta, mas vamos tentar levar essa frase no lado positivo, que é, a partir de hoje, vocês jogarão como vencedores, agirão como vencedores e, o mais importante, serão vencedores. Então essa é uma frase que eu acho que é legal a gente ter, cada um interpretar bem a palavra vencedor, porque a palavra vencedor não é ganhar algum jogo, tá? Eu acho que cada um, né, não quero eu ensinar a interpretação, mas a minha interpretação da palavra vencedor não é essa nesse momento. Então acho que a partir de hoje, como eu tento fazer algumas streams pra gente tentar melhorar o ânimo, tudo, vocês jogarão como vencedores, agirão como vencedores e, o mais importante, vocês serão vencedores. Então essa é uma frase do Ken Carter. Acabou, falei que era um conteúdo rápido, agradeço muito ao Ken Carter. Agradeço por ele ter ajudado tantos adolescentes lá na Califórnia e por ter inspirado muita gente, inclusive eu, tá? E eu tentando passar um pouco do conhecimento dele pra vocês. E o filme tá aí, galera. Samuel Jackson, o Coach Carter.